Pois é galera, esse bug aqui do ouro, felizmente foi corrigido, tudo bem? A gente pode colocar aqui, olha só que milagre mano, o ouro tá fundindo aí, cozinhando, chama aí como quiser. Então vamos começar o vídeo né? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Poltero Gamer. E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Saiu aí a versão nova beta do MCP né, 1.16.0.59. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar com vocês todas as correções que foram citadas na Translog, tá bom? Tem muita coisa aí que tava incomodando vocês, como alguns sons misteriosos, alguns comportamentos dos piglins também né, como eles pegando fogo, sendo que não é pra pegar. Então tudo isso aí foi corrigido, tá bom? Teve bastante coisa mesmo, se você quiser ver mais detalhadamente, tá aí na descrição a Translog, tranquilo? Sem mais é longas então, bora começar, tá bom? Bom, começaremos então aqui com um bug né, que tava crashando o jogo, que é quando você fosse empilhar diferentes tipos de lajes. Vocês podem ver aqui ó, que tá funcionando de boa, meu jogo não crashou. São diversos bugs mesmo que vocês vão ver cara, e talvez vocês tenham sofrido. Próximo bug aí, na verdade foram removidas as aspas das dicas né, que aparecem lá na tela de carregamento do Minecraft. Então geralmente é como se fosse uma frase né, mas como são só umas dicas aí, não sei como é exatamente, mas foram removidas essas aspas aí, tranquilo? Bom, eles também renomearam vários blocos aí que estavam com o nome errado. Eu tenho uma listinha com vocês que tá só o nome em inglês aí, eu não consegui ir pra português. Mas vocês vão ver que do lado esquerdo aí era o nome que tava, e do lado direito era o nome que era pra ser, tá bom? Então também foi corrigido isto aí, a gente não vai conseguir ver com tanta frequência aqui pro idioma português né. Bom, temos outras alterações bem importantes, a primeira é que agora vocês podem ver ó, que quando a gente clicar aqui no botão de emote, vocês vão ver que o botão aqui né, alternar emote já está disponível nessa parte, não estava disponível antes, tá bom? Você tinha que alterar a guia do Minecraft lá nas configurações de vídeo. Então, graças a Deus cara, muita gente tava com dúvida aí, provavelmente agora você vai conseguir acessar os seus emotes, tá bom? Então, outra coisa que foi alterada, é um erro gráfico aí, é no disco de música que foi adicionado na última beta né, que a Lena Raine que fez, é uma música lá do Nether. Vocês estão lembram que tá escrito Pig Step ali né, basicamente essa letra aí né, o P maiúsculo ali, estava com P minúsculo, então não representava o nome de uma música em si, mas foi corrigido também né, o pessoal usou esse bug aí cara, como é que os caras acham esse tipo de bug? Bom, de qualquer maneira, outro bug aqui, caraca, eu fui surpreendido pela área. A gente não vai conseguir ver exatamente, mas o funil, ele tem uma hitbox aqui né, que seria uma linha que fica em volta dele, que permite a gente interagir né, o que acontece é que essa linha tava muito grande, o que não permitia que a gente interagisse com itens que estavam atrás dele, como eu tô fazendo, tá bom? Vai tá passando pra vocês um vídeo melhor, vocês vão ver que tem uma linha preta aí no funil, e vocês vão perceber que o cara tá clicando e só abre o funil em si, não abre o baú que tá atrás dele mesmo, assim a gente conseguindo enxergar, tranquilo? E outra coisa também, é que pra algum item do Nether, eu acredito que seja uma das raízes lá né, não sei se é o broto em si, ou as próprias raízes que descem do céu, ou sobem do chão né, tava ficando bugado aqui na moldura, significa que algumas partes desse item, então estava ficando pra fora, e também foi corrigido aqui ainda bem né, bom, tô vendo que tem um portal do Nether pra lá cara, tem bastante coisa com relação a essas ruínas aí, a gente vai comentar daqui a pouco. Continuamos aqui então com os bugs, um bem importante aí, que talvez ajude em alguma farm que você tem, é que agora os mobs né, que spawnam na caverna, não são mais contados como mobs da superfície, um carinha fez um post aí, que eu recomendo bastante que vocês acessem, vou até deixar o link deste bug reportado específico em si, em que ele comenta né, que alguns mobs que geravam nas cavernas aí, que são mobs OX, estavam sendo contados como mobs aí, que são aqui do mundo normal né cara, e o que acontece é que o próprio Minecraft identificava que já tinha bastante animais aí, que não são OX né, do mundo normal aqui, e o que acontecia é que gerava pouco animal em si tá bom? Foi corrigido esse bug então, talvez ajude em alguma farm aí, não sei exatamente como é que funciona tá bom? Outra coisa bem interessante mano, é que a gente tem as madeiras lá do Nether né, que a gente pode ver que chamam tábuas né, tanto a de carmesim quanto a distorcida, elas não estavam servindo aí para você craftar itens né, que são como se você craftasse como as madeiras do mundo normal né, então agora você consegue craftar a bancada, você pode fazer os gravetos lá né, que eu acredito que sejam dois sticks, tá bom, não sei quantos sticks que é, mas você consegue fazer de boa e consegue fazer os itens carmesim também, ou os itens de sorcido, beleza? Outra coisa que eu vi alguns inscritos reclamando, é que a gente tem o fogo aqui né, que funciona de uma maneira bem da hora, que acontece né, que para seguir um pouco o padrão da vida real, os desenvolvedores adicionaram a opção para quando chover né, a chuva apagar o fogo, vamos ver se vai funcionar aqui agora, caraca foi instantaneamente né, eu lembro que umas versões atrás, eu estava tentando fazer isso e não estava funcionando cara, realmente era bem zoado. Bom, com relação ao outro craft aqui, você consegue fazer as correntes agora tá bom, aparentemente na última versão você não conseguia fazer, então é só você seguir os passos que eu estou mostrando no vídeo né, precisa de duas pepitas e uma barra de ferro é bem simples né, para você que não sabe, as correntes foram adicionadas aí na última beta, e eu acho que você vai encontrar elas lá nos bastions lá, com algumas decorações bem maneiras mesmo. Foram adicionados novos sons aí para o fogo da alma tá bom, chame como quiser esse fogo da cor azul, não vou conseguir mostrar para vocês aqui, porque eu falo para caramba e eu também não gravo áudio em torno do celular em si, tranquilo? Fora isso né, aqui seguindo a linha da Tangelog, foi mostrado né, que o bug da fundição de ouro foi corrigido, significa então que você pode cozinhar o ouro tanto na fornalha normal né, quanto naquele forno alto, sei lá como é que chama lá né, que cozinha os minérios mais rápido, então pode ficar tranquilo cara, eu realmente vi isso aí, inclusive eu estava jogando no mundo survival, final de semana aí cara, encontrei mais de 50 blocos de ouro e não consegui fundir, então, mano, triste para caramba né. Bom, outro bug aí que vai estar aparecendo só para vocês aí, realmente o bug em ação, é que você não conseguia XP quando você fundia aí os detritos de netherite né, que basicamente é a primeira etapa para você conseguir o minério em si né, você pode ver que o cara cozinhou acho que 32, sei lá quanto que é, e não veio nenhum XP para o bolso dele cara, e deve dar XP para caramba já que é um minério bem raro aí de você achar tá bom, outra coisa é que os tijolos de quartzo, agora só podem ser grafitados com quartzo né mano, então a gente pode ver aqui ó, que a gente consegue fazer, acredito que o que estava acontecendo então né, é que a gente tem esse bloco aqui de quartzo, que ele é liso né, só que a gente também tem algumas outras variações dele, eu acredito então que as outras variações você também conseguia fazer, este tijolo de quartzo aqui tá bom, bem específico mesmo, e é um item bem bonito cara, vocês podem ver aqui, tem uma correção aí de textura no Java Edition, que não foi feita aqui ainda, em que quando esses blocos estiverem um do lado do outro, vai ter uma textura um pouco melhor aí né cara, apesar dessa aqui estar bonita, mas aparentemente os desenvolvedores ainda não adicionaram, mas felizmente né, já corrigiram diversos outros bugs aí, então a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, vamos continuar, e vamos falar sobre dois bugs aí, sobre o basalto tá bom, primeiro é que você não conseguia aí, fazer o basalto polido no cortador de pedra, então agora você pode, não é exatamente um bug, é uma adição que os criadores fizeram aí né, os desenvolvedores no caso, e outra coisa também, é que quando você fosse fazer o basalto polido, aqui pela própria Crasting Table né, que você pode juntar quatro aí, vocês podem ver que quatro basalto, vai dar pra gente quatro basaltos polidos, correto? O bug que tava acontecendo aí então, é que quando você colocava quatro aí na Crasting Table, só devolvia um basalto polido em si, tá bom? Então vocês podem ver aí no vídeo, que realmente é uma coisa bem triste, você vai sair perdendo, queria comentar com vocês sobre alguns bugs, que eu não vou necessariamente mostrar aqui, mas sabem o que foi corrigido, tá bom? Se o seu não foi corrigido, é porque realmente persiste alguns aparelhos, você pode ir lá e reportar de novo, tá bom? Mas o primeiro aí então, é que aquelas árvores né, que são na verdade os fungos gigantes, tanto da Floresta Carmesim, quanto aí da Floresta Distorcida, quando eram geradas aí, em algumas situações, destruiu alguns blocos que estavam por perto, tá bom? Isso não dá pra acontecer, porque realmente né, vocês podem ver na situação aí, que eu destruí um pedaço do portal do Dend, apesar dele continuar funcionando, tá bom? Então foi corrigido aí, ainda bem né? E agora escudos, podem ser distribuídos e equipados para jogadores né, deve ser algum bug aí, com relação a sei lá, o dispenser, ou então, a própria distribuição em servidores né, realmente alguns bugs em servidores, são bem chatos isso aqui né, você vai lá e quer se equipar, pra se proteger do cache, pra se proteger de sei lá quem mano, e você não pode mano, diz pra caramba né, outra coisa, é que o encantamento de fortuna, agora está funcionando novamente, tá bom? Outro bug aí, que foi bem citado, no meu canal durante a semana, vocês podem ver que tem um vídeo aí, do cara quebrando alguns diamantes em sequência, e só vinha o próprio diamante aí, não vinha nada mais cara, realmente, o pessoal queria que farmar, mas não conseguia né, então foi corrigido, podem testar aí, como falei pra vocês, se persistiu bug, por favor reportem novamente, porque, realmente deve estar persistindo, em alguns aparelhos, tranquilo? abóboras e melões, agora crescerão, quando estiverem, abaixo de um observador né, então a situação é o seguinte né, você pode ver que o cara tem uma horta aí, e as sementes né, de abóbora e de melão, não crescem justamente, porque tem um observador em cima né, acredito que deve ser uma espécie de farm, que o cara está fazendo, para dar algum sinal, para colher tanto abóbora, quanto melão, mas não estava crescendo, então, os observadores corrigiram isso aí, também, tranquilo? outro bug, esse aqui é bem chato mesmo, é que o Ender Dragon né, quando você estivesse batalhando com ele, e você morresse, ele reiniciava a vida dele né, então, se você fosse lá no Dend, acabar de matar ele, você ia perceber que ele estava com a vida dele toda, novamente cheia tá bom, então, foi corrigido também, ainda bem cara, realmente mano, bug no Dend, deve ser um negócio, mais desesperador, que você vai ver né, e outro bug, que eu achei bem interessante na verdade, é que os gatos aí né, estavam com o spawn bugado, e em certas situações, estavam gerando, diversos gatos, aí nas vilas, vocês vão ver que tem uma imagem aí, bem associadora na verdade né, com muito gato aí, deve ter dado uns 5 ou 6 minutos de vídeo aí, agora que eu filme pro Nether tá bom, vou comentar agora sobre, alguns bugs, dos mobs que a gente tem né, quero mano, vou vir aqui um pouco pessoal daqui, porque esse bioma do Basal Deltas, o que tem de bonito, tem de feio também né mano, uma lógica meio incerta aí, primeiro bug, é com relação ao Javalino tá bom, em que ele estava fazendo, o que o Piglin acabou de fazer aqui, só que a gente não viu, quando ele estava tentando descer, alguns blocos inteiros aí né, tipo, descer daqui onde ele está, aqui pra baixo, ele ficava girando aí, e realmente é algo visualmente, não tão bonito assim, tá bom, vocês vão ver que, tem diversos bugs aí, com relação a esses mobs, tradicionais aqui do Nether né, inclusive o Piglin né, a gente não conseguiu ver, mas ele também tá com bug, parecido com esse aí, em alguns aparelhos né, aparentemente o meu também, deve estar com isso aí, outro bug aí, é que estava impedindo, que os mobs que são os X né, estivessem nos barcos, atacassem o jogador, e isso aí com todos os mobs, agressíveis mesmo né, tipo até, o esqueleto lá, que tem um próprio arco de flecha né, só por ele estar sentado no barco, ele provavelmente não estava te atacando, e foi corrigido também cara, ainda bem, além disso a gente também teve, a taxa de spawn dos mobs, aprimorada tá bom, que significa que talvez, eles, spawne com mais frequência aí no Nether, e são basicamente os Hoglins, os Piglins, e os Piglins zombificados, que a gente conhece ainda, por Zombie Pigman tá bom, então, você provavelmente vai achar com mais frequência, como ainda tá em beta né, eu não vi surgirem muitas farms, ainda no jogo, mas quando tiver tudo definido aí, a gente vai poder observar isso aí, com um pouco mais de clareza, tá bom, bom, dois bugs aqui, com as interações, que a gente pode ter com o Piglin, com o Piglin né, mano, meu Deus do céu, tô matando o Inglês aqui, a primeira é que os Piglins, agora eles vão equipar corretamente, aí, os itens que forem mostrados, para eles né, vamos ver se ele vai equipar aqui, ou não né, não sei se funciona exatamente, com todos aí, mas vamos já falar do outro bug, aí que enquanto, ó, equipou da hora cara, enquanto os Piglins né, estão admirando aí, a sua barra de ouro, que você tá mostrando para eles, se você der um hit neles, eles vão esquecer aí né, que a barra de ouro, que você der a barra de ouro para eles, vão te atacar né, nas últimas versões, essas duas coisas não estavam funcionando, tanto eles não estavam equipando aí, os itens, quanto se você batesse neles, eles continuavam olhando aí, para a barra de ouro cara, realmente são bugs bem zoados, os Piglins né, eles tem uma das mecânicas mais interessantes aí, do jogo cara, eu gosto bastante aí, de interagir com eles, principalmente pela aleatoriedade, que os itens, que a gente dá para, tipo o ouro que a gente dá para ele, os itens que ele devolve né, então realmente comenta aí, o que vocês acham deles cara, para mim não é o melhor mob da Nether Update em si, mas quebra um galho danado né, bom vou comentar com vocês agora então, sobre alguns bugs, talvez apareça uma imagem, talvez não né, mas não fale tanto a pena a gente mostrar assim, mas o primeiro então, é que algumas entidades né, que ficavam em cima dos Striders, acabavam pegando fogo tá bom, isso aí contava com você também, e se eu não me engano, outro mob que consegue montar, é o Baby Piglin tá bom, então eles pegavam fogo, agora não é mais para isso acontecer, tranquilo, outra coisa é que as abelhas, não vão mais ficar presas nas escadas, nem lajes tá bom, então você pode observar nesse vídeo, aí que vai aparecer para vocês, elas estavam presas ali, o cara pegava a flor para tentar traitar ela, mas ela não saia do espaço, de jeito maneiro né, e os desenvolvidores adicionaram também né, ajustaram na verdade, a hitbox, dos Baby Striders tá bom, era pequena demais, e agora então, você consegue ter um alcance maior, não sei exatamente, o que você quer fazer com o Baby Strider né, mas eles aumentaram a hitbox deles tá bom, e os Bebês Hoglins né, agora tem cabeças maiores aí, é uma coisa bem interessante né, como é bem raro da gente conseguir spawnar um Baby Hoglin, acho que vai mostrar para vocês, só do jeito que era antes né, como vocês podem ver, o Baby Hoglin tem uma cabeça do tamanho normal cara, só que os desenvolvidores, adicionam aí geralmente, para os mobs bebês aqui do jogo, deixou a cabeça grande, o corpo pequeno, para ficar meio caricato aí, o pessoal dá risada né, mas na versão que estava ali, parece que era só uma miniatura de Hoglin mesmo, apesar de eu achar, bem maneiro também, bom e os pigles né, não vou ficar mais pairando aí, em cima de barcos ou minecarts, vocês podem ver que os prints aí, são bem horríveis mesmo né mano, bug no Minecraft, quando é para ser feio, realmente é feio, e os Animans, agora podem aparecer no Soul Sand Valley tá bom, que é basicamente o vale da Soul Sand, que eu aparentemente, não acho com muita frequência, deve ser um dos biomas mais raros aí, mas tanto agora na Floresta Distorcida, quanto em outros cantos do Nether, e na Soul Sand Valley, você vai encontrar eles tá bom, e o som correto, agora é reproduzido, quando os Hoglins se transformam em Zoglins, tá bom, se você não sabe o que é um Zoglin, já comentei com vocês aqui, mas vou fazer um desafio para vocês mano, bota um Hoglin né, que é o Porcolino, ah, Javalino na verdade né, bota ele no mundo normal, mano, bota um survival também, espera um pouco cara, você vai ver lá aqui, que mano, o capiroto vai aparecer cara, o Hoglin aí na verdade, é um dos mobs mais agressivos do jogo cara, não é fácil de você tancar ele, com relação ao Zoglin ainda né, como ele ataca a maioria dos outros mobs aí, tanto os Piglins quanto os Hoglins, vão tentar fugir deles, tá bom, e na última versão não estava acontecendo isso aí, eles ficavam parados, acabavam morrendo, não que seja tão fácil fugir dele assim também né, mas agora pelo menos eles vão tentar, vamos falar agora sobre algumas correções da geração mundial né, que são coisas que aparecem aí pelo mundo, tem umas 3 ou 4 aí das ruínas, portais do Nether Ruina, sei lá como é que você chama né cara, mas de qualquer maneira, a primeira é que agora, nesses portais aí, vão aparecer o bloco de Blackstone, tá bom, vocês podem ver aqui, o portal acabou gerando debaixo da lava, então não vai dar para a gente observar com tanta clareza, mas felizmente a Blackstone ficou aqui para fora, tá bom, e provavelmente no mundo normal aí você vai encontrar a própria pedra né, só para fazer uma alternância né, já que a Blackstone aqui é para ser a pedra que a gente tem no Nether, tá bom, outra coisa é que cargas de fogo agora podem ser encontradas em baús do portal arruinado né, que são essas ruínas de portais, e cargas de fogo aí são aquelas flechas de fogo, tá bom, então fiquem tranquilos aí, se você gosta de farmar realmente faz um pouco de sentido a gente encontrar isso aí, e é só no Nether aparentemente, tá bom, e a tabela de itens que geram aí neste portal foi ajustada, tá bom, exatamente no baú que vem junto com ele, e a gente não tem uma listinha exatamente do que foi removido ou que foi adicionado, bom, e esses portais agora também vão aparecer com menos frequência aí, tanto no Nether quanto no mundo normal lá também, tá bom, e foi ajustado para aparecer mais com o Java em si, os desenvolvedores atualizaram também os itens que vão gerar lá nos bachos né, que são as casas aí dos peelings, então talvez você não encontre tanta fartura assim, quanto você encontrou nas últimas betas, tá bom, se você está explorando esse negócio na beta, isso é meio doido cara, porque o comportamento dos mob está tudo doido, só que eu também fiz isso aí uma semana atrás aí né, no vídeo do meu irmão lá, foi uma tarefa um pouco difícil aí, não recomendo para vocês né, a gente também tem outra coisa, que os geradores de Magma Cube agora geram dentro dos bastiões, tudo bem, isso aí eu não sabia né, mas eu acabei vendo isso aí na última versão aí, quando eu fui jogar no Nether né, quando inclusive no vídeo do meu irmão lá, que a gente foi explorar os bastions, tinha um gerador de Magma Cube lá, só que alguns aparelhos não estavam gerando, tá bom, essa fonte de lava enorme aí, que vocês estão vendo na imagem, que provavelmente vai aparecer para vocês, tá bom, e por último, algumas paredes né, não estavam sendo atualizadas aí, quando você colocava uma do lado da outra, você precisava colocar um outro bloco, para elas aí sim serem atualizadas né, vocês podem ver que ficou pelo menos, com o aspecto bem bonito aí, com uma cerca meio, sei lá, americana, mas realmente comenta aí, se o de vocês foi resolvido, acredito que vai estar passando para vocês na tela, só alguns bugs gráficos também né, o primeiro é que o Piglin e o Hoglin, agora tem os Spawns aí né, no caso a textura do ovo correspondente, a do Java também né, eu percebia que sempre tinha uma diferença aí, não entendi o porquê, e ferramentas de ouro, que estão sendo examinadas por Piglins, agora ficam corretamente em suas mãos né, acredito que não vai dar para mostrar a imagem para vocês, ou sim, sei lá aí, mas aparentemente agora está ficando de boa, tá bom, e os braços dos Piglins, agora balançam corretamente, quando eles caminharem, beleza, meu Deus, é outro caso de síndrome do Iron Golem né, que basicamente, o Iron Golem quando ele anda, aí as pernas ficam todas doidas, os braços também, e agora o Piglin está com essa síndrome do Iron Golem, cara, loucura, e agora o fogo azul né, realmente viram fogo azul, quando você queimar a Soul Sand, aparentemente ele estava ficando da cor vermelha, deve ser um bug bem bizarro né, porque já estou acostumado com essa mecânica, de quando você colocar fogo aí na Soul Sand, ou na Soul Soil lá, ficar da cor azul, mas estava ficando da cor vermelha, meu Deus, coisa louca né, bom, e para você que tem iOS, aí foi corrigido um bug também né, que o teclado do iOS, estava cobrindo o texto, no chat aqui né, então você não conseguia nem ver o que você estava digitando, foi corrigido este bug também, tranquilo, vocês não viram nem minha skin desse vídeo, mas eu vou encerrando ele por aqui, realmente espero que vocês tenham curtido né, talvez esse vídeo esteja saindo duas horas depois que vai ser uma beta, porque vai dar um trampo a editar, mas então é, tá bom, o link da esse dialog completo está na descrição, mas eu falei com vocês, todos os bugs que foram corrigidos, se você quiser ver com mais detalhes, só para sair, muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui, estão juntos, valeu! Tchau! Tchau!